Em Cristo tudo se faz novo. Este é o tema da nossa cantada de Natal deste ano. É a referência mais clara e direta do que significa a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado para viver entre nós. Essa é a mensagem que a Igreja de Cristo pode e deve proclamar para toda a humanidade. Em Cristo tudo se faz novo. Mas o que significa este novo que Cristo traz? Será que temos entendido o que há de mais profundo neste novo? Vivemos tempos complicados, não apenas no Brasil, como em todo o planeta. Mais e mais a humanidade parece ter medo do futuro, ou seja, medo do novo. Como diz o filósofo Paulo, nossa tendência é de vê-lo, o futuro, como uma mistura de bênção e maldição. Com as maldições crescendo regularmente em termos de volume, enquanto as bênçãos vão ficando mais escassas e espaçadas. Entre as religiões cresce o fundamentalismo, a ideia de que, para ser fiel a seu Deus, é preciso voltar a um passado no qual a doutrina era pura, O que, geralmente, é sinônimo de práticas e discursos que não apenas se omitem de denunciar e agir contra as injustiças do mundo, mas as justificam com palavras enganosas. O resultado é este. O novo está virando, por toda parte, sinônimo de voltar ao passado. Ao tempo que era carregado, ainda mais que hoje, de preconceitos e injustiças, um mundo com o qual jamais o Cristo crucificado concordaria. Como escapar deste turbilhão perverso de pessimismo e saldozismo, que quer acabar com toda chance de se construir um mundo real de amor, paz, justiça, reconciliação e tolerância? Podemos começar a responder a tudo isto assim, Neste momento em que vivemos, em que vemos atitudes que ofendem os princípios cristãos de valorização do ser humano e do cuidado com toda a criação, precisamos cantar a plenos pulmões que Cristo é nosso Deus, nosso amado, o Criador, nosso Salvador, o Restaurador, a parte que nos falta, nosso socorro, o alvo da nossa adoração. Não esperem uma cantada biográfica, as crianças já nos contaram da maneira linda, pura e singela a história do nascimento do nosso Senhor. Vamos agora mergulhar no novo, uma forma nova de vermos a beleza e a grandeza do Natal e perceber que o Natal transcende a narrativa dos acontecimentos históricos e entender que ele precisa acontecer todos os dias. É este Natal cheio de alegria, gratidão, esperança e confiança de que em Cristo tudo se faz novo, que nosso coral quer, a partir de agora, celebrar com toda a igreja. Amém. 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 meu reino será para sempre quero proclamar meu grandioso amor e ao mundo mostrar que é reino de Deus eu te louco, eu com minha voz quero me prostrar em adoração pocos e nações cantam teu louvor gerações exaltam teu poder sem fim pois tu és teu Senhor Deus de tudo aqui e teu reino será para sempre quero proclamar teu grandioso amor e ao mundo mostrar que é pois tu és teu Senhor Deus de tudo aqui e teu reino será para sempre quero proclamar teu grandioso amor que ao mundo mostrar que é teu erro que ao mundo mostrar que é meu Sagu Padre que ao mundo mostrar que é Deus de tudo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre vem mais, Tu és Deus. Sim, o Reino de Deus trazido por Cristo em Belém é o novo que já começou a se tornar realidade. Adorar a Deus, portanto, é reconhecer e confessar Sua glória, Seu poder e Sua majestade. Não importa o que Ele faça ou deixe de fazer, o adoramos pelo que Deus é. Em Cristo, Deus Pai nos salva. Ele nos restaura dos males causados pelos nossos caminhos e pensamentos confusos. Nos completa, é nosso provedor, é nossa estrela da manhã. Como não tem esperança de que em Cristo tudo de fato se faz e continuará se fazendo novo? Porque ao provar Seu grande amor pela humanidade em frente ao Cristo, nosso Deus deixa claro que deseja que cada um de nós, sem exceção, faça parte da construção desse novo mundo. Para isso, precisamos confiar que Ele nos capacita. Qual é a fonte dessa confiança? É o poder de Cristo. Ele nos faz prosseguir com ânimo e fé. É o poder de Cristo. Ele nos faz prosseguir com ânimo e fé. Há de Deus, Deus. Música O poder de Cristo traz ao meu viver Toda confiança para prosseguir Sei que a vitória já foi dada a fim Pois é grande, grande ou seja o amor por mim O poder de Cristo traz ao meu viver Toda confiança para prosseguir Sei que a vitória já foi dada a fim Pois é grande, grande ou seja o amor por mim É grande O poder que vem da sua cruz É grande E ninguém poderá descer É grande O poder que vem da sua cruz É grande É grande É grande O poder que vem da sua cruz É grande O poder que vem da sua cruz E ninguém poderá descer É grande E o mal estou em seu poder É grande É grande Ele é grande O poder que vem da sua cruz É grande O Senhor Jesus, a cruz do misto 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 O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor 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 O Senhor O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor, o Senhor 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 O reino O Senhor O Senhor Podemos dar Nasci pra ti amar Nasci pra ti amar Nasci pra ti amar De muitas maneiras A vida daqueles que amam a Cristo É vista como uma vida de sacrifício Temos dificuldade de perceber Que oferecer nossa vida Nos oferecer como sacrifício vivo Para a obra de Cristo Exatamente como Ele fez por nós na cruz Significa perder todo o medo Confiar sem limites Amar sem limites É o próprio Deus Que nos conclama a sermos fortes Corajosos E termos bom ânimo Viver da forma que Cristo nos pede Não é fácil Mas quem imita as palavras E atos de Cristo No seu dia a dia Pode ter esta certeza Mesmo quando a luta A dor e o sofrimento Parecerem não ter fim A mão de Deus Sempre virá para ajudar Cante esta verdade E conte com ela Em seu coração E então Amém Amém. 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 Meu Cristo é sempre em mim para mim. Vem perto, eu quero estar em Ti, desejo servir-te, liberta-te adorar. Senhor, meu Cristo, desce em Ti, vem-me agora aqui. Vem perto, eu quero estar em Ti, desejo servir-te, liberta-te adorar, Senhor. Glorificada a Ti, glorificada a Ti. Glorificada a Ti, meu Deus, meu Deus. Glorificada a Ti, glorificada a Ti. Glorificada a Ti, meu Deus, meu Rei. Glorificada a Ti, meu Cristo, desce em Ti, bem-vindo aqui. Glorificada a Ti, bem-vindo aqui. Glorificada a Ti, bem-vindo aqui. E adorar, Senhor Glorificada a Ti Glorificada a Ti Glorificada a Ti Meu Deus, meu Rei Glorificada a Ti Glorificada a Ti Glorificada a Ti Meu Deus, meu Rei Glorificada a Ti Glorificada a Ti Glorificada a Ti Meu Deus, meu Rei Glorificada a Ti 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 Liberta-te a adorar, Senhor. Aplausos 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 Deus De calmas que porém As luzes que sempre eu sei Tu sabe Tu sabe Tu sabe somente pra Tua glória Usa-me 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 pra contar Tua história Pra Tua glória Usa-me Usa-me e me inspira Fazer o Teu meu agir Quero ver Teu reflexo Usa-me 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 Somente Pra Tua glória Usa-me 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 Pra contar tua história, da tua glória Sabe? Confia o meu coração O meu coração Sabe? Eu sou Deus Usa-me 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 Somente a tua glória Usa-me 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 Pra contar tua história, da tua glória Usa-me 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 Somente a tua glória Usa-me 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 Moe Usa-me 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 A tua glória Usa-me Usa-me livre, pode construir aquilo que realmente é novo nesse mundo, com alegria e disposição, sem ser forçado a nada. Por isso, quem contra Cristo pode manter uma fé inabalável que está comigo. Cristo já nos libertou de todo o mal e de todo o temor quanto ao futuro que Ele nos dará. E ao contrário do que descreveu o filósofo que mencionamos lá atrás, o futuro será cada vez mais de bênçãos e não de maldição, se trabalharmos diligentemente para que cresça nesse mundo o reino de paz, justiça e amor que Cristo anunciou. Imagine o dia em que o reino de Deus finalmente estiver totalmente presente para todos, no mundo todo, no corpo e na alma de cada um. Sim, no corpo e na alma, dessa maneira, nossa atitude será de constante louvor com tudo o que somos, atos e pensamentos. Celebremos que o nosso Senhor é forte, é digno e é o Deus fiel. Amém. Muitas vezes te paguei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante um ano, mais um dia a tua luz. Mesmo aqui eu posso ver o perdão ao ouvir tua casa de Deus. Vinde a mim, eu nunca acordei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei, e tu creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje nem porque render, Senhor, é entregar tudo o que eu sou. Dá-me um novo empurro no coração Quero ser fiel a ti Se eu cair, posso confiar que me fez E ao ouvir tua voz pra te ver Pinte a mim, eu nunca mudei Como o pai sempre sou a te esperar Dos teus erros não me lembro Deus pecados, pés do bem Vivo, creia em mim Pois me entrei por ti E mesmo quando eu recolher Me afastar de ti Eu falo, Senhor Ajuda-me ouvindo tua voz Pinte a mim, eu nunca mudei Como o pai eu sempre estou a te esperar Pinte a mim, eu nunca mudei Como o pai eu sempre estou a te esperar Dos teus erros não me lembro Deus pecados, pés do bem Filho, creia em mim Pois me entrei por ti Pois me entreguei por ti Pinte a mim, eu nunca mudei 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 por ti Quando me chamou Suave ouvi Seu voz aclamou Meu filho, onde estás? Quando me chamou Tentei erradar Tentei desviar Mas foi tão forte Seu toque foi cego Meu coração Sem reação Eu me rendi Ao poder No amor Não resisti Me entreguei Como o Senhor Quando me chamou Vigilou-me Com medo Fugiu Nem me ouvi Mas o céu chamou Mais voz E tornou E me abenço E me abenço Igual Seu toque Meu coração Sem reação Sem reação Eu me rendi Amor 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 Proclamando o bem-vindo Jesus, Filha, estrela da paz, Filha, estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, Nas campinas ao pastor, E os anjos cantados por Deus, Anuncia a glória dos céus, Nasce o bom salvador, Nasce o bom salvador, Noite de paz, noite de amor, Ó que o belo resplendor, Ilumina o bem-vindo Jesus, Onde é céu, o mundo é a luz, Só de ver o fulgor, Só de ver o fulgor. Glória a Deus, Porque o nascimento do Seu Filho, Há mais de dois mil anos, Naquela humilde manjedoura em Belém da Judéia, Não é apenas uma bela história para alinar crianças, Ela pode ser realidade concreta e eficaz na vida de cada um de nós. Glória a Deus, Porque um dia os frutos serão vistos em toda a humanidade, Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, versículos 17 a 20. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, O qual, por meio de Cristo, Nos transforma de inimigos em amigos Dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos Dele. A nossa mensagem é esta, Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira Como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês, Que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos Dele. Portanto, irmãos, Feliz Natal, Feliz começo de um eterno Natal, De um eterno novo para todos nós. я e eu e eu iO Quando estou na presença, Posso ouvir a melodia. triunfondo reed çalışa e dá para caught santa. Vamos juntos, factories, Pois é santo o seu nome. Deus te alegra ver seu povo, Exalta o littro da Otherwise, Pocahado e Recuer Tudo é forte, tudo é digno, tudo é Deus fiel A verdade é sempre adorado, poderoso, glorioso Vem, 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 glória, glória Quando me expor muito acredita, posso ouvir a melodia De um povo redimido, a cantar com alegria Todos juntos adorá-lo, pois é santo o seu caminho Deus se alegra ver seu corpo, exaltando a gratidão Vem, vamos cá, vem, mal, vazio, seleno Tudo é forte, tudo é digno, tudo é Deus fiel A verdade é sempre adorado, poderoso, glorioso Vem, 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 vamos cá, vem, vem, vem Vem, vamos cá, vem, 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 vem Tu é forte, tudo é digno, Tu és Deus fiel A verdade é sempre adorado, poderoso, glorioso Vem, 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 glória, glória Poços brilhados para te rever, glória Poços brilhados para te rever, glória Diver glória Poços brilhados para te rever, glória Ouvos criados pra te vender glória, glória de te vender glória. Ouvos criados pra te vender glória. Ouvos criados pra te vender glória, glória de te vender glória. Ouvos criados pra te vender glória, glória de te vender glória. Ouvos criados pra te vender glória, glória de te vender glória. Te rever, glória Somos criados pra te rever Glória Aplausos